Agora vamos conhecer uma espécie de ave marinha pré-histórica, que viveu no mar mais perigoso da história e lutava todo dia para sobreviver. O Esperornis. Alguns anos antes da famosa Guerra dos Ossos, Otyniel Charles Marsh já era um grande paleontólogo. Em 1872, ele descobriu uma nova espécie, do qual ele nomeou Esperornis, que significa pássaro ocidental. Desde então, essa ave foi encontrada no Canadá, na Rússia, na Suécia e nos Estados Unidos. Ao total, existem cerca de 10 espécies de Esperornis descobertas, o que mostra que era um animal numeroso em sua época. O Esperornis parece com um pinguim em alguns pontos. Suas asas eram muito pequenas, inúteis para voar. Mas perfeitas dentro da água. Baixo da água, o Esperornis era provavelmente um nadador muito gracioso e ágil. Seus pés empurrando-o para a frente, enquanto o pescoço longo permitiria facilmente que o Esperornis capturasse os peixes em seus esconderijos. Seu bico era muito bem adaptado para a captura de peixes, com dentes afiados para matar os peixes e prendê-los. Era uma grande ave, podendo chegar a 1,80m de comprimento, sendo bem desajeitada em terra. E o Esperornis vivia sempre em perigo. Em terra, existiam os dinossauros predadores que podiam matá-lo facilmente. E na água, corria mais perigo ainda. Com mosasauros, tubarões, peixes, praticamente tudo poderia matar um Esperornis na água. Uma prova disso é um fóssil de Tilosauro que tinha um Esperornis dentro de sua barriga. Essa ave sinistra viveu durante o fim do período Cretáceo. Você pode não saber, mas o Esperornis aparece em duas séries e um filme. Ele aparece na série Monstros Marinhos, onde Nigel Marvin viaja no tempo conhecendo os oceanos da pré-história. E aparece também em um episódio da série Primeval. E até no filme A Era do Gelo, ele já apareceu. Eu vou deixar aqui pra vocês aí na descrição do vídeo várias fontes de pesquisa para quem quiser estudar sobre o Esperornis. A maioria tá em inglês, mas dá pra traduzir tranquilo. A maioria tá em inglês, mas dá pra traduzir tranquilo.